Olá pessoal, mais um vídeo iHerb, fazendo vídeos, um, dois vídeos por mês, para a gente saber como que está indo a alfândega, como que estão indo os tributos, se foi taxado, se não foi taxado, se está passando tudo, beleza. Estou com uma encomenda aqui que eu fiz apenas uma semana atrás, uma encomenda que veio voando. Cinco dias corridos vai aparecer aí para vocês como foi essa encomenda, tranquila, sem tributo. Realmente a receita não está taxando nada, quer comprar na iHerb, está com dúvida, ah, até 50 dólares, você só vai comprar usando o frete dos correios até 50 dólares. Não tem como comprar sem taxa, usando um frete diferente. Então só tem dois tipos de frete, o frete dos correios e o frete DHL. Não escolha o frete DHL, porque a velocidade é a mesma, se brincar o correio está mais rápido que DHL, está chegando aí em cinco dias, gente, mas se a encomenda chegou, está passando tudo tranquilo, você pode comprar até o limite máximo, que não vai ter problema, na alfânica, várias encomendas minhas. Eu não faço vídeo de todas, eu faço vídeo só de algumas encomendas. Então eu faço assim para deixar vocês atualizados, uma vez por mês, duas vezes por mês, no máximo que eu faço um vídeo para deixar vocês aí atualizados de como que está o andamento dos tributos na alfânica. Então tem um vídeo aí de como comprar do início ao fim, que eu fiz recentemente na iHerb. Vai aparecer aqui para você o cardzinho desse vídeo. Assista esse vídeo. Se você tem dúvida de como comprar na iHerb, usar o frete, esse frete, como alterando moeda, tudo, eu vou ensino tudo bonitinho para vocês. Tem outro vídeo que vai aparecer aqui para vocês, como comprar na iHerb usando boleto bancário e Pix. Pix vocês podem utilizar, se você não tem cartão de crédito, faça o pagamento via Pix, via boleto. Claro que o Pix aí é praticamente imediato, é como se eu estivesse pagando com cartão de crédito. Você faz o pagamento. A instituição financeira que faz esse caminho para a iHerb aqui no Brasil, ela já faz o reconhecimento do pagamento aí. E o boleto funciona daquele jeito, né? É só no próximo dia útil que o seu boleto vai ser compensado. Aqui o código de rastreio, esse aqui. Pessoal, voou, hein? Voou isso aqui. Quatro dias úteis apenas. Está aqui o código de rastreio. Vai aparecer para vocês como que foi essa encomenda, a velocidade dela. Chegou super tranquilo. Eles usam aí um frete. O e-packet está aqui. O correio está aí, o símbolo dos correios aqui. Ele é o frete para mim, melhor do que até o DHL. Não deixe de fazer só a encomendinha na iHerb. Eu estou com um produtinho que eu fiz aí uma compra recentemente, essa niacina. Eu estou amando esse suplemento. Vou deixar o link dele aí para vocês. Ele tem só um pequeno problema, tá? Se você nunca tomou niacina nessa quantidade, ele vai te dar um pouco de flushing. Sua pele vai ficar bem vermelha. Vai ter um pouco de calorão. Uma sensação estranha. Mas isso aqui tem me auxiliado muito o sono. Muito sono. Muito sono mesmo. É uma dosagem muito alta, mas não me dá nenhum problema. Não tem. Tem um videozinho do Lair Ribeiro que eu posso fazer aí um videozinho para vocês. Colocar aí para vocês no final desse vídeo. Para que vocês tenham entendimento a respeito da niacina. Que eu estou gostando muito. Está melhorando muito o meu sono. Tem outras finalidades. Mas com relação ao sono, isso aqui tem sido muito bom. Nem tenho tomado mais melatonina. Melatonina. Eu tenho tomado essa líquida aqui. Comprei esse ácido patotênico. Ácido patotênico também do complexo B. 500 miligramas. Veio para mim é valeriana. Minha esposa ama esse suplemento valeriana. Para dar um bom sono. Para você dormir. Isso aqui eu já tomei. É muito bom mesmo. Só que me dá um sono muito forte. E essa coenzima Q10. Coenzima Q10. Carinho esse aqui. Com bioperine. Melhor absorção. Tem um médico aí. Se eu não me engano é o Aziz. O nome dele. Ele é fã. Ele disse que esse aqui é o melhor suplemento. Que ele acha que é o melhor suplemento para as pessoas tomarem. Então coenzima Q10. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Não tem nenhum brinde. Não tem nada. Só chegou a encomenda mesmo. Então pessoal. Está aí. iHerb. Vídeo bem rápido para vocês. Bem tranquilo. Site maravilhoso. Que eu sempre compro. Use o cupom. Que você não vai ter erro. Vai ter um desconto aí para a sua compra. Beleza pessoal. Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou fazer mais vídeos. Se vocês querem mais vídeos. Responda aí. Deixa nos comentários. Se vocês querem que eu faça mais vídeos. De todas as encomendas que eu recebo. Ou um vídeo. Dois vídeos por mês. Está bom. Beleza pessoal. É isso aí. De todas as encomendas que eu recebo.